Olá a todos e a todas. Eu sou Priscila Arroyo e falo diretamente dos estúdios da B3, onde recebo hoje o estrategista-chefe do Banco Mizurro, Luciano Rostagno, para falar sobre as previsões do câmbio para 2018. Obrigada pela presença, Luciano. Falando então um pouco de dólar, o dólar hoje dia 20 de dezembro está cotado a R$ 3,29 com uma leve queda e se a gente for analisar o histórico da moeda desde setembro de 2016 até dezembro de 2017, ela oscilou bastante, mas a cotação está mais ou menos próxima, Luciano, R$ 3,25 a R$ 3,30. É, nós tivemos um período aí com bastante turbulência no mercado de câmbio por virtude de alguns escândalos de corrupção, o Banco Central americano também elevando a taxa de juros, isso tudo gerou um ligeiro viés de alta para a moeda que a gente percebe mais recentemente também acontecendo, em virtude de um pouco da decepção com a não aprovação da reforma da previdência pelo governo. A reforma da previdência provavelmente fique para o ano que vem ou para 2019, essa votação, e se aqui no cenário doméstico a questão fiscal tem um peso para o câmbio, lá fora o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, também pode e deve mexer com essa cotação, né? Aqui a gente observa três moedas emergentes, né, Luciano, que também desvalorizaram. É, a gente percebe aqui apenas a lira turca e o peso mexicano tendo uma desvalorização maior do que a do real desde a reunião de setembro do Banco Central americano, quando ele sinalizou que iria voltar a subir os juros em dezembro, que acabou se concretizando. Então, a gente percebe que há sim um fator externo por trás do movimento recente de desvalorização do real, mas também fatores domésticos fazem com que o real acabe sofrendo mais do que outros pares emergentes nesse mercado. A taxa de juros nos Estados Unidos hoje está entre a banda de 1,25 e 1,5. O que isso significa na dinâmica? Significa menos dinheiro no mercado ou uma sinalização de menos dinheiro no mercado? É, os investimentos nos títulos americanos se tornam mais atrativos, né, na medida que o Banco Central americano sobe os juros. Então, isso gera uma competição maior pelos recursos ao redor do mundo. E aí, os emergentes, como tem um risco maior, muitas vezes acabam perdendo um pouco desses recursos, porque a atratividade dos títulos americanos com baixo risco que eles oferecem, acaba levando algum fluxo de dinheiro de volta para lá. Por isso, essas quedas, né. Falando agora de projeção para o câmbio. Aqui, esse gráfico é bastante interessante, né, Luciano, que a gente vê aqui o histórico todo da moeda. E aqui, mais ou menos, isso daqui é novembro de 2018 que começam as projeções? As projeções já são a partir de agora mesmo, ou seja, a gente tem o histórico na linha azul, né, e depois, a partir da seta, são as projeções mensais nossas do Banco Mizurro para o dólar. E aí, a gente vê dois cenários bastante distintos, né, ou seja, a gente vislumbra um cenário binário para a moeda brasileira. E a razão disso são as soluções do ano que vem, que trazem muita incerteza e que pode eleger um presidente reformista ou um não reformista, né. E isso vai fazer toda a diferença para o comportamento do câmbio no ano que vem. Porque como o Brasil está enfrentando esse problema fiscal, que é bastante sério e que fez com que o Brasil perdesse o grau de investimento, atacar esse problema vai ser crucial para o comportamento da moeda. Se o governo eleito tentar renegar esse problema existente, a moeda vai sofrer. E aí a gente pode perceber isso com as cotações aqui. Então, falando de um cenário eleitoral, eleições 2018, a gente tem a última pesquisa do Datafolha, que embora ainda seja muito cedo para fazer alguma projeção, mas ela mostra Lula 34%, Bolsonaro 17%, seriam os dois candidatos ali com chances de ganhar o Lula com mais chances. Então, caso, por exemplo, um candidato não reformista, como o mercado está precificando, que seria o Lula, chegue à presidência ou chegue perto da presidência, o câmbio pode chegar a R$ 5,00, ultrapassar os R$ 4,00? Ultrapassar os R$ 4,00 eu acho que é muito provável. O nosso cenário aqui é um governo não reformista sendo eleito, mas que, em virtude dos graves problemas fiscais que o país enfrenta, ele eventualmente vai ceder e vai ter que avançar na agenda de reformas. Por isso que tem um pico aqui e depois... Exatamente. Haveria um nervosismo inicial no mercado, que levaria o dólar para acima de R$ 4,00, e depois voltaria um pouco com o governo adotando uma política mais pragmática. Agora, se não houver esse, vamos dizer, que seja um governo não reformista sendo eleito e não houver essa mudança para um maior pragmatismo, aí sim a moeda teria potencial para superar os R$ 5,00. Em outro cenário, se nós percebermos aí a possibilidade de um candidato a presidente reformista, que deve levar adiante a reforma da Previdência e outras reformas, então o câmbio, ele tenderia a cair, ao contrário... Exatamente. A gente teria um maior otimismo dos investidores em relação ao país, consequentemente, isso tenderia a atrair um maior fluxo de investimentos, e esse fluxo de capital ajudaria a um movimento de apreciação do real. Então, é um cenário bastante distinto, são duas trajetórias bastante distintas para o real, que a gente está vislumbrando em virtude da incerteza das eleições no ano que vem. Então, basicamente, no ano que vem, a cotação do dólar vai depender da eleição, do resultado da eleição. Exatamente. De acordo com o que as pesquisas vão estar apontando, quais os candidatos que vão estar tendo uma maior chance para se eleger, isso vai acabar influenciando a cotação da moeda, com certeza. Então, para terminar, R$ 3,58 seria um patamar que a moeda poderia se acomodar em um cenário de um governo não reformista, e perto da banda de R$ 3,00 seria um... Um governo reformista, exatamente. Ou seja, a gente tem aí uma banda bem larga para o câmbio no ano que vem. Então, deve ter bastante volatilidade, há incerteza de quais os candidatos vão, quais vão ser os candidatos, afinal, tem questões de justiça aí influenciando as chances do presidente Lula concorrer. E, além disso, também há uma incerteza se não vai ter alguém de fora da política que poderia se viabilizar sendo o candidato para as eleições. Um nome novo, que é o que o mercado também precifica, de uma certa maneira. Exatamente. Está certo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Esse foi o especial Onde Investir 2018 Câmbio. Voltamos em breve com mais dicas de investimento para você. Onde Investir 2018 Câmbio. Onde Investir 2018 Câmbio. Onde Investir 2018 Câmbio. Onde Investir 2018 Câmbio.